Muita gente não veio acontecer, sem aço do bem começou a crescer Foi o perigo do bem roçado, com a mão vinda se bater no chão Com muita gente não veio acontecer, sem aço do bem começou a crescer E os vinhaço do bem, eu tô sem aço do bem E eu tô sem aço do bem, eu tô sem aço do bem Esse é o texto mais bocadinho dos dois, gente, um também É bom demais, alemão, olha alemão, se seduzir, alemão, vai E os vinhaço do bem, eu tô sem aço do bem Eu não espinhaço do rei O rei tá bom, o rei tá bom O rei tá bom, o rei tá bom O espinhaço do rei